Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinal e hoje vídeo com um convidado especial, chamei meu camarada Ruda também conhecido como Rubens Dávila pra falar sobre novidade aí que tá chegando agora pra gente, né? Já chegou no mall, então acho que ele tem bastante propriedade pra falar sobre isso e logo logo chegando aí nas cartinhas físicas que é Modern Horizons 2 Como é que você tá, Ruda? Tudo bom? Tudo ótimo, Thiagão. Mó feliz aqui de poder gravar, poder falar do mall, como você disse chegou faz um tempinho ali e então vou poder falar coisas erradas com muita propriedade Boa, muita propriedade. Bem, eu sou fã do Modern, tá, galera? Não sou um cara que ama o formato. Tenho o meu deck lá de paixão que é o meu pet deck, meu Death and Taxes que, né, nunca tá no topo do metagame mas sempre faz uma baguncinha vira e mexe faz uma baguncinha e eu... a minha impressão como jogador mais casual é de que Modern Horizons 2 foi uma coleção que veio meio que tentando agradar muita gente tem coisa ali que a gente se vê que claramente é feita pra Commander tem coisa ali que parece que pode jogar em outros formatos eternos mas pelo que eu ouvi alguns jogadores de Modern ficaram bem felizes com essa coleção é a impressão que você teve também? Eu tenho uma relação bem engraçada com Modern porque como eu sou muito velho eu vi o Modern nascer Meu Deus Não, eu joguei Modern na época que era vale do Cloud Post Cardume Vermelho Meu amigo É, não, é velho, é velho, é velho, é velho É que eu me conservo melhor que o tio Vini Duas crianças acabam com um ser humano Beijo pro tio Vini Mas então, eu conheço o formato há muito tempo e a minha relação é complexa também porque eu não gosto de competir ele em GP, etc porque tem muito patch deck e isso é meio chato pra preparação competitiva mas eu gosto muito de jogar o formato com os meus amigos de ir na loja e jogar obviamente, hoje em dia não dá pra fazer isso mas de ir na loja e jogar com os amigos justamente por essa questão do patch deck então é um formato também que eu tenho uma relação bem complicada e sim, a galera gostou assim, por enquanto a gente não viu nenhum Hogak nenhum Rain Seaks da vida mas, obviamente, tem muita coisa boa muita coisa legal e eu gostei que nesses primeiros testes tiveram alguns decks que, obviamente, saíram na frente e, principalmente, eles geram decks novos eu acho que a Wizards, ela forçou muito jogar artefato porque, desde o banimento de Moxopal a gente não tem nada com artefato jogando tradicionalmente artefato e não, tipo, carne e seus amigos então, eu acho que tá abrindo uma janela bem legal com vários decks e, por enquanto, tá muito tranquilo tá muito divertido eu gostei bastante de ficar jogando foi muito gostoso inclusive, eu fiz caos no Discord com amigos e a gente ficava testando decks e conversando e foi muito divertido legal eu quero passar pelos arquétipos, pelos decks tanto os antigos que talvez possam voltar os que já estão aparecendo ou até mesmo decks novos mas eu queria começar meio que indo individualmente pelos cards primeiro, teve algum card que já te impressionou ou que você já testou ou que você já viu outros pro players outros jogadores testando e que realmente a gente pode dizer que já é o sei lá um grande spike, assim, da coleção cara, com certeza a Saga de Urza tem sido a grande estrela ela fez vários decks de artefato voltarem a jogar em nível alto então o Scales era um deck que a gente não via há muito tempo ele tentou voltar com o Zolito mas ele conseguiu ganhar um Challenger no Magic Online e é um resultado realmente impressionante a galera tá testando muito um Affinity novo que a gente brinca que é a primeira vez que tem um Affinity de verdade porque agora o deck depende de afinidade sim antes o apelido era meio que o Robots porque na verdade eram vários artefatinhos que faziam coisa agora você realmente tem que usar essa mecânica até porque a gente tem terreno dos artefatos mas Saga de Urza é uma carta realmente impressionante eu tô vendo a galera testando em vários decks alguns decks eu tô achando meio que forçação de barra mas ela tá trazendo muitos arquétipos legais e tá sendo muito da hora de ver esses decks voltando então as pessoas tem que voltar a pensar em Ancient Grudge Shatterstorm entre outras coisas que a gente não tinha então pra mim tá sendo a grande surpresa da edição você acha que Saga de Urza é uma carta pra gente ficar de olho que pode correr um certo risco de banimento no futuro ou você acha que por ela ser uma Saga ter aquela questão de ter as três etapas dela e depois ela morrer você acha que ela apesar de ser boa de ser forte ela é equilibrada? pra mim o grande problema por exemplo que a gente tinha com a Mox é que a gente falava de Free Mana então você aumentava muito a velocidade isso é tempo advantage e tal e era ali que os decks de artefato conseguiam meio que roubar o resto fora que com Urza isso ficou muito pior a Saga ela é uma ótima carta mas eu considero que ela só tá dando um pouco mais de power level pros decks de artefato lembrando que assim as pessoas ainda não estão usando muitos rates de artefato então por exemplo o Scales o Scales ele é um deck que ele tem que ser rateado porque senão ele é basicamente um mid range sinérgico que é o oposto que um mid range costuma ser são cartas boas ganhando os jogos e quando ele é sinérgico quer dizer que uma carta boa faz a outra fica boa faz a outra então ele consegue fazer isso então ele faz o jogo dele de Avenger e a saga meio que ajuda muito nisso porque no último modo ela tutora essa peça e você acelera então você tutora por exemplo você tutora o Ozolito fica passando os marcadores e passa ali mas eu não considero uma carta tão insana assim do tipo ai meu Deus essa carta vai se banir o ponto assim eu não considero o Hogak ela é mais Rain 6 então ela é mais power level puro e o formato não tinha rate que nem eu falei conforme o formato vai tendo rate de novo você consegue pressionar esse tipo de deck então a Ancient Grudge é uma carta muito boa a questão da saga dependendo de como você hitar em cima dela também é muito bom então Ancient Grudge só para o pessoal que está disputando o lavão da louça e não está vendo a carta ela verdade bem lembrada é bom depois o pessoal vai cobrar sempre cobra tá ligado ok é isso gente eu vou pegar o texto dela aqui e a gente vai eu vou descrever a carta eu vou descrever as outras também que eu citar sim sim lembrando que eu vou colocar todas elas na tela mas eu também vou pesquisar aqui porque esse estalo me veio agora e a galera sempre me veio cobrar enquanto o Rudá está vendo o Ancient eu já vou falar para vocês a saga de Urza ela é um encantamento saga na verdade ele é um terreno encantamento que na primeira parte ele vira adiciona uma mana incolor então você joga ele de graça ele é como se fosse um terreno mesmo você na segunda parte paga dois vira cria uma ficha de artefato construto 0 barra 0 recebe mais um mais um para cada artefato que você controla e no final você procura no seu grimório para um card de artefato custo 0 ou 1 e coloca em campo de batalha então tipo são três partezinhas assim bem interessantes né a segunda é muito o que a gente mais vê é as pessoas fazendo quando entra no segundo capítulo aí no passe ela faz o token e na upkeep ela faz o outro token para no terceiro ela estourar então na verdade você faz dois corpos muito grandes e isso é muito bom então a carta é boa o meu ponto é assim a carta é boa só que esse é o ponto a gente tem quando a gente fala em horizons a gente tem aquele aquela coisa tipo rain 6 que é uma carta boa mas não é uma carta realmente broken e a gente tem cartas tipo rogaki que é absolutamente broken o próprio urs eu acho bem quebrado essas daqui são mais antigas pessoal da louça me desculpa essas foram da outra horizons as novas eu me beijo obrigado vou falar mas ainda assim para mim é uma carta boa conforme a galera for aumentando o hate acho que a carta vai ficando um pouquinho pior sim lembrando assim só para a gente também dar uma contextualização o I Seguinte Grudge é um ótimo hate de artefato porque ele destrói por uma mana qualquer e uma vermelha e tem um flashback que é uma verde então ele acaba sendo bastante utilizado sendo um hate bem legal de se usar sideboard enfim isso inclusive uma coisa legal sobre o I Seguinte Grudge para complementar assim os decks de artefato cada um é de um tipo específico e cada um sofre por um hate meio que específico então por exemplo agora que a gente tem terrenos artefato jogando a gente pode falar de outros hates que podem ser tão bons quanto o I Seguinte Grudge então o I Seguinte Grudge basicamente é um hate que faz dois para um por isso que ele é tão bom e ele é muito bom contra decks que precisam de peças específicas por exemplo o Affinity ah ele faz um monte de bicho mais ou menos e Ravenger um monte de bicho e chapeamento crâniano então se você destruir uma peça específica beleza tem decks que você precisa fazer Shatterstorm que é quatro humanas e destrói todos os artefatos porque você tem que limpar que é o caso do Scale o Scale se você tenta quebrar uma peça ele passa para outra e para ele está tudo certo e por fim Stone Silence que as habilidades de artefatos não podem ser usadas ela é uma carta muito boa por exemplo também contra a Finite porque se o cara está usando terrenos e artefatos você desliga a mana do cara mas você vê cada um é por um ponto e nenhuma dessas cartas estava sendo usada acho que mais perto era a Braid que destrói o artefato e dá três de dano e que é o hate mais de boa possível tá ligado então assim esse tipo de carta é bem interessante por causa disso a gente tem que arrumar pontos específicos da onde colocar o que dá mais possibilidades de deck building e tal então são cartas bem legais de trabalhar perfeito agora você citou o Reign of Six isso foi muito bom porque nessa coleção nós tivemos três Planes of Walkers sendo lançados nós tivemos o Dacon que é o Planes of Walkers Esper branco azul e preto ele tem a lealdade zero ele entra em campo de batalha com o número de lealdade igual ao número de terrenos que você controla então supondo você pagou lá um branco um azul um azul e um preto ele vai entrar com três de lealdade o mais um deles é da Vigiar 2 você olha as duas do topo você pode deixar no topo ou botar no cemitério o menos três exila uma criatura alvo se você pagar por três e der o menos três ele morre mas é como se você estivesse pagando três exilando uma criatura e o menos seis você pode colocar o card de artefato a gente tá falando de artefato de sua mão ou cemitério no campo de batalha é a Geiadrone Geiadrone de Hada é um nome maravilhoso maravilhoso de se falar né tipo tem que inventar um apelido pra essa menina ela é Grixis e um incolor então é uma mana uma mana qualquer uma azul uma preta e uma vermelha é ela tem proteção contra permanentes com marcador de corrupção e ela é quatro de lealdade cada oponente perde dois pontos de vida você ganha dois pontos de vida e coloca um marcador de corrupção em até uma outra criatura ou o plenizual que é alvo esse é o mais um o menos três você ganha o controle da criatura ou o plenizual que é alvo até o final do turno e desvira coloca o marcador de corrupção nela e ela ganha ímpeto é um ato de traição que você bota o marcador de corrupção nela e o do menos sete você ganha o controle de cada permanente com o marcador de corrupção e por último o grist a onda faminta ele é três manas uma qualquer uma preta e uma verde é três de lealdade enquanto ele não está no campo de batalha isso é bem interessante porque eu achei uma novidade de design ele é uma criatura inseto 1 barra 1 além de seus outros tipos então para fins de exemplo você quer tutorar por exemplo uma criatura você pode tutorar ele porque se ele não estiver no campo de batalha ele é uma criatura o mais um dele você cria uma ficha de criatura inseto preta e verde 1 barra 1 e depois tritura o card ou seja tomba o card no topo do seu grimório no cemitério se o card inseto tiver sido tombado triturado dessa forma coloca o marcador de lealdade nele e repita o processo aí você pensa putz parece né meio voltado para tribal de inseto isso e tal no menos 2 você pode sacrificar uma criatura e quando você fizer isso destrua a criatura ou o plenzo que é alvo é um menos 2 assim também interessante mas você precisa de uma criatura para sacrificar menos 5 cada oponente pede uma quantidade de ponto de vida igual ao número de cards de criatura de seu cemitério desses 3 cara eu vejo aqui na liga magic que o grist ele está muito caro tanto a guiadone quanto o da con eles não bateram 100 reais ainda no mínimo mas o grist já passou dos 200 já passou 250 isso reflete um pouco a questão da jogabilidade neles no formato o que você tem a dizer sobre isso por mais tentador que seja dizer que da con é bom só pelo meme maravilhoso o grist o ponto dele é que você tem como trazer ele com uma collected company com uma companhia agrupada com acorde do chamado então é uma carta muito fácil de trazer e só isso já hypou demais fora que na combinação de mana esper não está sendo o tipo de deck exatamente que está pedindo para eles o walker e grixis também não então ele está entrando mais fácil e para ajudar mais o cláudio que o nick é cláudio com h no final que é um jogador famoso do magic online é um brasileiro ele fez top 4 top 8 jogando com uma lista de bg combo usando ele porque basicamente se você ficar fazendo várias criaturinhas e ficar sacrificando você gera vantagens e o deck vai companhia agrupada também então nesse combo o grist entrou muito bem era um deck que já existia era um deck tier 3 que aparecia de vez em quando mas que era bem consistente e que ganhou o planos walker então isso ajuda muito no hype dele eu acho bem caro esse preço mas é mas a gente entende que está no primeiro fim de semana ainda está no hype então é normal ninguém ainda sabe então você meio que aposta nas coisas vai que é um próximo rain 6 rain 6 saiu a 100 reais foi para 450 então eu diria que o grist é por enquanto o que está mais real mas aquela coisa o planos walker ainda mais planos walker de custo baixo ele sempre tem um potencial no modern simplesmente porque ele é um motor de card advantage a gente está falando de jogos que tem muito atrito se você fica atrás no snowball é muito difícil você correr atrás quando a gente fala de matches mais justas e é bom todas as planos walkers eles tentam responder algumas jogadas meio injustas então eles sempre vão ter potencial nesse sentido todos eles são muito bons mas no momento o grist é o que está jogando melhor muito pela capacidade o quão fácil é você chamar ele para a sua mesa perfeito cara passando para frente tivemos espadinhas novas espada de lar e morada custo 3 a criatura equipada recebe mais 2 mais 2 e produção contra o verde e branco toda vez que a criatura causa dano de combate o jogador se exila até uma criatura alvo sua e depois procura no seu grimório um card de terreno básico coloque ambos no campo de batalha sob seu controle e depois embaralhe ele meio que dá um blink numa criatura sua não é isso? e busca um terreno não sei se eu estou isso é isso espadas espadas já foram muito como é que fala já foram da moda espadas já foram boas principalmente porque também agora a gente tem de volta a Lady Gaga no formato que ficou banida por muitos anos Lady Gaga que ela busca o equipamento e coloca em campo de batalha mas você acha que essa espada tem potencial viu alguma coisa já jogando com ela alguém testando essa carta? então essas espadas para elas jogarem elas precisam de dois requisitos primeiro é ter proteções relevantes por exemplo proteção contra o verde raramente é relevante porque normalmente a cor verde está muito ligado por mais que ela tenha tido um grande power level nos últimos tempos está ligado ao jogo da mesa e você consegue facilmente ter criaturas que são melhores que a sua oponente da mesa ou você lida com remoções etc a outra parte obviamente está nos efeitos então vai depender muito das remoções que estão bem eu diria que remoções vermelhas pretas e brancas costumam ser as melhores do formato raio no último ano na Trader Series foi a carta mais jogada então isso dizia muito e também diz que quando você tem muito raio jogando é meio difícil de equipar coisas então acaba ficando só para realmente decks de Lady Gaga para os decks de Lady Gaga eu acho que eles já tem basicamente os melhores equipamentos que é a Butter School as outras espadas e ganhou o Caldra completo que eu acho que pode ser uma chamada para a Gaga apesar de que se você tomar a remoção fica aquele equipamento de sétimo ano parado na sua mão tinha aquele caminhão parado você fica com aquilo lá lindo super playable no formato então assim as cartas até podem ser boas mas às vezes elas não jogam num primeiro momento por questão de remoções jogando quais cores estão dominando eu acho que num formato mais lento todas as espadas ficam muito melhores mas o formato pelo menos que vinha antes de Modern Horizon era muito rápido o R era o melhor deck o R Prouds era o tipo de deck que assim o melhor equipamento que você tinha para fazer era uma Butter School porque você tinha que jogar alguma coisa muito grande para ganhar vida logo na frente do cara porque ele podia ganhar e mesmo assim as criaturas dele voavam então é muito mais uma questão de metagaming na época que as espadas eram muito insanas elas inclusive jogavam T2 foi uma época onde você podia fazer espada e equipar e bater era bem mais fácil brincar disso do que um mundo onde tipo tudo é muito mais rápido e etc perfeito agora cara falando em remoções tem uma cartinha aqui que ganhou meu coração e eu queria muito saber suas considerações sobre ela porque Danar Dem é o abreviação de abreviação de Danação abreviação de The Nation né eu não lembro eu posso estar errado mas eu não lembro muito da nação qual era de Deus essas cartas assim jogando modern né jogando tanto modern e tal mas a gente tem agora uma carta que ela é um feitiço que destrói a criatura alvo e essa criatura não pode ser regenerada por duas manas pretas mas você pode pagar o overload sobrecarregar seriam duas manas qualquer e duas brancas e aí vai matar destruir a criatura você destrói todas as criaturas assim eu também não consigo lembrar de decks BW que tenham se saído tão bem nos últimos tempos essa carta tem aquela carinha daquele deck que você falou mais mid-rangezão que tenta jogar com as melhores cartas do formato né eu gosto muito de design dessa carta eu acho que é um design assim muito bem feito é se essa carta fosse tipo três manas para destruir criatura e tivesse sobrecarga ainda para ser cinco manas mesmo BW essa carta ia ser uma staple do standard porque ela grita standard o tipo de carta que o standard adora e sendo 3 e 5 ela estaria bem nos custos atuais do standard só que para o modern ela começa a ter algumas falhas que nem você falou da nação e colher de deus não são exatamente as cartas mais jogadas elas aparecem no site de decks mid-range especialmente tipo e também alguns controles né tipo W e tal então esses 10 chegam até a usar mas mas do momento eles não estão tão bem talvez o Jundi volte BW o mais perto que teve de chegar do topo foi o Abzan na verdade e ele usava cólera quer dizer ele usava uma danação de side e ele sim com certeza ele gostaria desse tipo de coisa mas ele está muito atrás porque jogar de Jundi é absurdamente melhor porque você tem Rain 6 e Blood Braid e Raio também está num momento muito bom então assim a cartão é legal eu acho ela lindamente feita no design assim a galera gosta de falar de designs da Wizards e esse é um dos designs mais bonitos que eu já vi ele tem aquela sutileza assim sabe ele é bem feito você fala pô que cartona bem pensada e tal tem esse nome maravilhoso em inglês fica muito bom né porque lembra aquele filme clássico lá do Chris Tucker do damn mas é recomendo esse filme é muito bom o Chris Tucker tinha acho que uns 20 anos na época mas tipo por enquanto ela vai ficar esperando um bom tempo para ser tipo staple do formato assim mesmo boa é continuando aqui no preto estou vendo aqui uma carta que me chamou bastante atenção principalmente pelo preço dela cara caminhante do vazio doubt tem o mesmo custo do damn duas manas pretas 3 barra 2 ele é um doubt ladino sombra só pode bloquear ou ser bloqueado por criatores do tipo sombra se um card seria colocado no subterio de oponente vindo de qualquer lugar em vez disso exílio com marcador de vaco vira sacrifica o caminhante de doubt escolha um card desilado por um oponente com marcador de vaco você pode jogar aquele card nesse turno sem pagar o custo de mana é uma carta é uma carta que a galera expressa potencial então a gente está falando de uma habilidade sombra uma habilidade que a gente não vê há muito tempo e ela é interessante quando você quer ser mais agressivo e tal etc e a princípio que legal a carta tem uma ley line porque é unilateral que bacana e depois você tem como gerar cardia de vantagem o problema é assim você faz aí você vai você tem a opção de ficar batendo com esse cara e aproveitar a habilidade de sombra ou ficar com ele virado você ficaria virado porque se alguma coisa legal cair você vira e traz e nesse sentido você até consegue aproveitar só que esse é o ponto é um bicho 3-2 tá ligado é foda falar que um bicho 3-2 vai ficar muito tempo na mesa se você não tem você vai ter que ficar protegendo ele então por enquanto a carta não está jogando eu não acho uma carta ruim mas sei lá eu acho ele meio cansadão assim ele precisa desvirar pra fazer as coisas dele muitas vezes cartas que precisam desvirar não são tão boas assim as vezes a galera pode falar pô Lady Gaga também é assim é uma carta boa mas Lady Gaga entra e já faz alguma coisa e tal esse cara pode simplesmente tomar um fatal push se ele tomar o raio o raio vai ser exilado porque SBA e tal mas mas assim eu acho que fica faltando assim eu sou muito desconfiado com carta que eu tenho que desvirar com ela pra fazer alguma coisa ainda mais num formato que tipo uma mana eu mato e isso tem muito assim então é eu sou meio desconfiado com ele tem muito hype em volta da carta eu acho uma carta legal mas a princípio não mexe com as minhas estruturas beleza agora falando sobre um ciclo né que que veio agora pro Modern o ciclo de encarnações temos aí se eu não me engano uma cartinha uma criatura de cada cor que aí ao contrário do que você falou essas tem impacto quando entra em jogo só que elas tem um upside de você ter o evocar exilando uma carta da mão né então aí a gente tem o preto a gente tem uma pra cada cor alguma delas chamou a atenção alguma delas tá no hype já eu tô vendo que algumas estão bem caras aqui né como preto azul é hype mesmo tem algum deck já se aproveitando delas é e não é tá ligado porque assim primeiro que eu vou usar agora uma expressão pra quem não conhece que chama pitch né você dá pitch numa carta é quando você exila ela pra fazer a outra então por exemplo o force of will né que é uma carta bem famosa porque você exila uma carta da mão pra anular a gente fala que você dá pitch pra full então pra você dar esse pitch tem que valer muito a pena o efeito normalmente então nesse sentido a carta preta né que chama luto é e você vai olhar a mão do do seu adversário e tirar ela é muito interessante quando você quer quebrar ao máximo a mão daquele jogador então normalmente tô jogando contra um combo quero dar dois descartes no mesmo turno eu vou faço um mana descarte mando um pitch e é muito bom nesse sentido contra decks full combo é um side bem interessante eu não acharia errado você tipo usar já o número normal de descartes que o seu deck usaria então a gente tá falando de alguns decks que usam de seis a oito descartes e usar mais algumas opções de pitch justamente pra você poder fazer essa jogada e o azul também né ele dá bounce tal interessante dá bounce na pilha mas ainda assim acho que uma das coisas que mais tem chamado atenção pras pessoas é porque eu faço essa jogada e depois a criatura vai pro cemitério e existem os decks de live in end que ganharam muito com o modern horizons né e um dos motivos é isso cartas grandes então elas não caem na cascata porque eu preciso que só caia live in end eles eram decks que não interagiam porque as mágicas eles tinham todas custar três e basicamente o deck era um monte de bicho que você reciclava pra depois trazer e agora eu posso fazer um bicho grande no meu cemitério então fazer a jogada que o deck já tem que fazer e ainda ter uma interação e essas duas a preta e a azul são as que interagem melhor então é meio que o motivo disso a gente já tinha um deck que era razoável live in end é um deck interessante e agora eu tenho interações bem legais e como são decks que pós side tem que jogar contra hate você pode usar numa boa essas cartas que por exemplo luto faço luto tiro o hate da pessoa faço meu live in end entro tiro mais uma carta então as possibilidades por causa de live in end são que puxam o hype dessas cartas boa mano cara passando por mais algumas estratégias assim esquilos é realidade no modern? então esse bicho completamente noiado que é o esquilo a gente precisa falar um dia sobre isso a sociedade tem que entender isso é um rato que fica na árvore não é bonito tá é um rato é tipo uma capivara é um rato grande ou que nem um porquinho da índia é um rato gordo são ratos gente é rato sabe aquela coisa que faz a gente gritar rato eu tive muito problema com rato eu tive muito problema não gosto de rato mas é então os esquilos cara é um deck for fun é divertidinho da hora bacana simpático você vai fazer company esquilo que legal da hora ganhei com meu deck de esquilos aí você vai fazer aquela piadinha com a arte que tem do card board dos esquilos contra o em haku que legal que bacana todo esse flavor bacana mas a única parte realmente real é tempestade serelep que é um nome maravilhoso na minha opinião podia ser tranquilamente um grupo de funk e tempestade serelep quebrou o pauper completamente porque as cartas com storm eram banidas lá e tempestade trouxe tudo isso de volta e cara aquilo tava banido por um motivo então o formato vai ficar quebrado até a tempestade ser banida no pauper mas pro pro modern você tem as outras cartas com storm você vai usar tempestade só pelo flavor e o deck que são as outras coisas de esquilo e lord por enquanto não a gente tem que pensar que tribal no modern é uma terra bem cruel assim então humans é um deck absurdamente forte elfos é um deck bom goblins é um deck bom até fracos tem uma base legal assim então queria que fosse melhor pra ripar mais ah um dia um dia quem sabe mas os esquilos eles estão eles estão num grupo muito mais ah flavor é legal e tal etc mas eu sempre acho importante lembrar as pessoas que esse bicho não é do bem é um ratão numa árvore e tem que ficar de olho neles comenta aí deixa aí nos comentários se você concorda ou não o que você acha dos esquilos mas cara falando em tribal tem um deck que é um pet deck que de muita gente eu conheço várias pessoas que amam tritões e que já foi um deck que já foi top tier do formato né há alguns bons anos atrás na época que o Vasco tava fazendo tava lutando pelo brasileiro exato a jogar um pouco e assim ele pegou bem aquela época o auge do tritão foi mais ou menos junto com o Romário e Edmundo é sem o Sávio porque senão seria o pior ataque do mundo mas aí seria Flamengo não seria Vasco né de qualquer jeito eu tô colocando a época específica o cara que gosta de futebol nesse momento ele tá falando ah eu acho que eu sei que época é e o cara que odeia futebol ele tá roendo o braço dele exatamente mas é mas realmente assim ele foi já um deck mais do Legacy né no Modern ele chegou a ter bem no comecinho era um deck que de vez em nunca fazia alguma coisa principalmente com Cavern of Souls e tal ele chegou a subir de novo uma época que a galera começou a usar Calice pra 1 no main deck e realmente pegava bem o formato isso mas é mais ou menos mas ganhou uma carta muito boa a carta que ele ganhou pô é uma carta legal não dá pra falar que é ruim é tem essa lendária né que é o Tritão Deus custo 3 3 barra 4 ele tem destrutivo enquanto você controlar ao menos 2 outros Tritões toda vez que ele ataca você compra um card é uma é uma é um card draw um card vintage e dá o salvaguarda 1 que é até uma mecânica nova que veio agora em Strixhaven se não me engano protegendo um pouco melhor os Tritões só que tem um aqui que cara é estivador de rixada né ele me lembrou muito porto de rixada ele é mais uma eu lembro o ator que faz o Ragnar só se for não então ele 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 custa 1 tem a travessia de ilha e tem esse de pagar e vira o terreno alvo ele não não tem definitivamente muita cara do deck né de Tritões mas mas é isso é um Tritão de custo 1 que tem uma habilidade chata né esse negócio de ficar virando se esse bicho é igual a porto de rixada o Bino é melhor que Eto'o cara não tem como olha pra torcida do Flamengo eu acho que talvez isso seja verdade se o cara não tá muito louco ele não concorda nunca com essa frase tá ligado é que nem a gente chamava o Clodoaldo de Clodoetô também Clodoaldo era horroroso o Eto'o nunca deu o Copa do Brasil pro Flamengo mas enfim é cara eu eu acho que sim essas são algumas cartas pelo menos que eu que eu enxerguei que me chamaram a atenção queria saber de você agora tem alguma outra carta que eu deixei passar que as vezes vale a pena a gente falar aqui pra galera ficar ligada ficar esperta só quando ele tem pra não ser só um hate puro o problema desse bicho é que assim ele entra muito tarde pro meu gosto pra ele ser um porto de rixada ele tinha que ser zero mano zero mano tem jogo de invocação é muito tempo é assim vou preparar 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 agora vai tá ligado pô isso daí é isso é o capitão Tsubasa chutando tá ligado e outro cara botando o pé lá pra trás quase carregando uma Jinkidama tá ligado pô não é assim cara você quer fazer efeito desse o efeito é forte mesmo mas você quer fazer esse tipo de efeito você tem que fazer muito rápido justamente porque senão você dá turno pro cara desvirar matar mas assim a outra deusa é legal assim pra quem gosta de de merfolk agora falando de cartinhas tem algumas aqui bom vamos falar de uma carta aqui que eu gosto bastante que eu acho que a galera não falou tanto que é a canalizadora da ira do dragão tá é um mano xamã vermelho uma mana vermelha um barra um toda vez que você faz uma mágica que não é de criatura ela dá vigiar um né aquela mecânica que você olha a carta tá do topo ou fica lá ou vai pro cemitério sim e ela tem delírio né delírio você tem que ter quatro tipos de card diferentes no cemitério lembrando que a gente tá falando de um formato que tem Mishra's Bubble por exemplo então é bem fácil chegar no delírio sim e no delírio ela ganha mais dois mais dois voar e ataca todo turno se tiver apta lembrando que voar por muitas vezes quer dizer imbloqueável eu amo essa carta eu adoro cartas de custo baixo que fazem coisas tem uma galera chamando do Delver Vermelho eu sou por uma galera digo eu essa carta ela é muito boa num formato que nem o Modern que eu posso fazer Mishra's Bubble que eu posso fazer N encantamentos de custo baixo vou dar Inquisição jogar uma remoção estourar uma FET ativa muito rápido no Legacy é uma carta muito mais fácil então pro R Delver que é um deck muito bom lá do Legacy pro Modern eu vejo ela mais no no Jund Shadow ganhando finalmente um drop 1 decente tinha uma galera que usava Swift Spear ali pra mim ela entra numa boa nesse lugar cara essa carta ela é fantástica fantástica sim eu adoro cartas desse tipo boa perfeito no vermelho tem aqui também tô vendo aqui pela Liga uma carta muito hypada que a gente não comentou pelo preço dela já sabe já até imagino qual é e eu já falo que não não vale esse preço todo 329 reais no Macaco Pirata ah não não esse cara é bom qual que você tinha pensado eu tava falando do dragão rei de patrão que não é rei de patrão ah tá a gente tem que abordar esse tema a sociedade a gente tem que falar do rolê do esquilo e tem que falar disso também rei de patrão o melhor existem dois rei muito bons patrão o primeiro chama mana swift spear mana mulan isso é um baita rei de patrão tá ligado mana bateu segundo turno bolt bolt bateu terceiro turno bolt 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 morreu isso é rei de patrão o tron não tem o que fazer segundo melhor quer dizer também é um hate muito bom é que no momento tá meio ruim mas ele é um hate muito bom mana elfo brilhante é o outro que faz o tron os dois pés do cara vem pra cabeça tá ligado porque qual que é o problema tanto na play quanto na draw você tem que pensar você tem que pensar o seu posicionamento então se você tá na play contra tron beleza o dragão lá que fica mais barato com tron lentes etc ele é legal do mesmo jeito que qualquer destruição em terreno de três manas é bom blood moon é bom qualquer coisinha desse tipo todo mundo desse clube incrível só que assim se você tá na draw tudo isso entra um pouco depois aí o cara vai falar mas o tron tem que fechar na três cara se você jogar com o deck você vai descobrir que parte da skill do deck é muligar agressivamente atrás de tron na três e aí você descobre que tipo os caras fazem isso muito é muito comum então você não pode perder pra tipo se o cara tiver na play ele ganha então é por isso que eu não acho essa carta um hate legal ela é legal o dragão lá é legal porque ele voa mas por exemplo quebrar o gelo que é duas manas destrói um terreno nevado ou que gera incolor e tem overload de seis manas essa carta ela é um hate patrão porque na play na draw você atrasa o cara lembrando que você tem que fazer isso depois meter clock porque o deck também fica comprando terreno toda hora sobre o ragavan o ragavan é uma baita de uma carta é uma mana 2-1 se conectar virou festa porque nem é tanto nem é tanto por exilar tipo né a habilidade dele é Thiago me corrija se eu estiver errado uma mana 2-1 se ele causar dano no oponente você exila um card do topo dele e você faz uma ficha de tesouro você pode jogar aquele card sim eu não lembro se você pode você pode jogar de graça não né você tem que pagar não tem que pagar pode conjurar aquele card até o final do turno então você pode conjurar mas o ponto é que você acelera sim você bate e acelera com ele daí você vai pra 3 depois você vai pra 5 e tal ele é uma carta boa é uma carta de 300 pau não né você faz você faz paralelo né meu amor por favor bob é 150 reais esse cara não é 2 bob de impacto na mesa então tipo ele é uma carta boa ele é mítica de modern horizons quer dizer que ele tem tudo pra ser caro eu acho ele uma carta de 200 reais o que já é muito que já é bem caro mas ele no caso hoje ele vê jogo em que baralho por exemplo cara eu vi uma galera testando em algumas estratégias UR agressivas teve um pessoal testando ele no Burn que eu não gosto tanto no Burn eu acho que realmente é Swift Spear e Guide fazem muito bem a parte deles mas ele tem muita possibilidade tem uma galera jogando de Zoo com ele também tá indo muito bem mas no Mall assim pra mostrar como é que é a questão do hype ele saiu por 100 dólares né 100 ticks e a última vez que eu vi tava 55 ticks então ele deve cair pra sua faixa dos 40 50 ticks mais ou menos e eu espero ele no Brasil por uns 200 reais um preço safe beleza é alguma carta que você tenha visto que tenha saído com com flavor ou com uma cara de meme mas que você acha que pode ver o jogo do futuro é porque por exemplo eu olho aqui por exemplo Gart Kaolio 5 manas uma mana de cada cor 5 5 vira e escolha o nome de um card que não tenha sido escolhido entre desencantar blá 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 black lotus né e cria um token né uma cópia da mão não é isso sim sim ah não essa carta é o tipo de carta que eu gostaria muito que jogasse se eu fosse aqueles caras que faz deck meme com o Cephron Oliver da vida o papo Tio Vini esse é o tipo de carta que assim eu deixo Tio Vini se você ver esse vídeo se você quiser fazer deck com isso daqui me chame porque é o tipo de carta que você quer que jogue tá ligado porque é muito divertido o conceito dele e tal mas é não tanto acho que sei lá se eu for pensar cartas mais meme que a galera não não foi tanto deixa eu pensar aqui tô dando uma uma olhada de novo nas cartas é porque tem muita coisa que eu gosto da edição assim então tem tipo Cavu Territorial que é uma carta que traz o Zu de volta mas tipo não é tão hype assim saqueador Tranças de Sangue outra carta legal pra galera ver que consegue fazer no Delirium ele faz Cascade é uma carta de custo 2 é ah ó de flavor essa carta tem um flavor muito bom porque ela não é meme todo mundo olhou pra ela e falou ok essa carta é boa mas o flavor dela eu gosto muito que é o Hierarcha e Gnóbil nossa esse cara vê jogo no Jund? então eu tava testando eu gostei bastante na lista de Zu que a galera tá jogando vai ele é muito bom ele entra numa velha questão do Jund de usar Dork porque normalmente ele não gosta de usar porque ele quer comprar cartas boas sempre quer fazer bons Cascades e ele meio que mitiga isso um pouco é uma situação que o Abizan chegou a usar Hierarcha uma época e encaixou legal então ele possibilita algumas situações você consegue jogar com menos terrenos e você permite Goif bater em cima de Goif então assim é uma carta boa tá ligado? não é uma carta que ele não precisa necessariamente só jogar no Jund mas ele é uma carta muito boa o Goblins é BR e as vezes pode tentar usar Splash pra usar ele mas anyway mas primeiro que eu gosto muito do Nob Ignóbil pra quem não sabe existe o Ignobel que você dá o prêmio pras pessoas mais burras e é apresentado um pouco antes do Nobel é maravilhoso os caras adoram não levar a sério e o flavor dele eu gosto muito que ele protege o charco o charco fédito da luz da vida e do som abominável do riso então é costuma ser o meu humor durante essa pandemia então eu gostei muito assim eu gostei bastante dessa carta e ele é um Goblin vestindo roupinhas Goblins normalmente tem os melhores flavors sim né que um Goblin vira um Goblin lanceiro quando ele sabe qual lado da lança que ele tem que apontar pra pessoa são todos muito bons então é em termos de flavor eu acho que é é uma carta assim que eu vi eu gosto muito desse flavorzinho dele eu não sou tanto de ler flavors de cartas mas o dele tá de parabéns assim eu gostei muito da arte também eu achei uma carta bem legal e é muito forte então tipo é um tipo de carta que é que nem Nobre Hierarca Nobre Hierarca é uma staple no formato esse cara também é e ele é todo um universo de decks que agora que pode brincar com ele pô show de bola assim falando em acabou passando aqui pra mim falando em Goblin falando em Jund tem o Anarcomante Goblin é mais um que brinca com isso né porque a gente tem o Goblin Electromancer que é azul e vermelho e dá um e diminui um de Manicolor pra Feitiço Instantâneo já o Anarcomante ele diminui um de Mana genérica pra mágica vermelho e verde e é até um avanço porque ele diminui qualquer mágica seja criatura feitiço etc não só feitiço e instantânea esse carinha aí cara tu vê espaço pra esse cara ver jogo então ele é que nem a ideia do outro Goblin tipo eram decks que não tinham essa possibilidade e agora podem ter a gente tem que lembrar que redução de Mana é como se aquela carta estivesse adicionando Mana toda hora então num primeiro momento beleza o Electromancer é um R é muito fácil encaixa ele num deck de Storm esse cara a gente pode pensar ele às vezes em alguns decks mais agressivos e basicamente ele tá adicionando Mana então é sem virar então é essa que é a pegada dele tudo bem são decks que quando a gente fala de RG eles já tem muita aceleração de Mana mas é uma possibilidade legal assim tipo é era um decks que não tinham coisas esse tipo de possibilidade então eles nunca nem pensaram nisso e agora eles tem porque é uma redução constante então quanto mais mágica você conseguir jogar mais Mana você tá gerando e Tiago você falou sobre cartas meme verdade tem uma carta meme que tá jogando muito 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 e agora que eu lembrei e ela está jogando horrores eita agora eu quero saber ela é muito ela está jogando muito bem que é peraí peraí que eu vou precisar de um curso pra falar isso aqui eu vou ter que falar pausadamente eu já até sei qual é eu sou um cara que consegue falar que num ninho de mafagafos eu consigo falar trava-língua mas isso aqui eu vou ter que me acostumar ainda que é asmoranomordigada não é horrível cuida cara é o parangamico tirimihuaro exatamente ele exatamente tem um deck agora que é o já fizeram uma versão RG com splash pra branco que é o RG make me moo vulgo vaca reanimator meu Deus e tem o BG food tem um com splash vermelho também e usa essa carta e faz infinitos gatos infinitas pistas e vai o livro também a carta é insana é insana e o deck é maravilhoso e ele faz a melhor carta do jogo vulgo gatinho que volta do cemitério jogar infinito e mexe com o rei troll e cara é assim só magia é top Rogerinho é sério e essa carta eu tô jogando e o deck é real e é muito engraçado eu dei muita risada com essa carta com ela jogando eu vi um dos jogos do canister do Pichokovsky jogando e cara era maravilhoso você dava muita risada e é real é um deck legal você fica voltando coisa do cemitério e é bom ver é bom ver uma carta tendo um deck pra jogar mesmo que não seja top mas tendo onde utilizar a carta ela gera situações engraçadas então é bacana o legal das primeiras semanas normalmente de uma edição ainda mais modern porque a pool é muito grande é que aparece sempre uma coisa muito maluca e a gente tem que ficar de olho nas coisas malucas porque o Rogaki apareceu como uma coisa muito maluca o Urza começou como coisas malucas então a gente fica meio de olho ainda mais quando envolve ficar trazendo cemitério a galera brinca que o rei troll é o Rogaki que deu certo porque também você consegue fazer dois rei troll o Rogaki não dava e tal então é uma carta bem legal ela tá jogando bastante inclusive ela joga com saga de Urza porque daí a saga estoura e você traz o forno aí você faz o gato e tal 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 duas cartas que são reprint mas aí queria que tu desse aí a pincelada nelas se elas são too much ou não pro modern cara contra mais que é o famoso counter spell dois azuis anula mais calvo e o cofres da cabala o terreno paga duas vira adicionada uma arma preta pra cada pântano que você controla são too much acha que elas ainda vão dar problema mais pra frente ou no momento atual do modern são cartas ok equilibradas pro formato primeira coisa que é assim sobre contra mágica é muito raro a gente ver um banimento de uma resposta provavelmente a gente tem banimento de ameaças então aquela ameaça é boa demais e não dá o formato não aguenta ela nunca tem uma resposta boa demais entendi segundo sobre counter spell especificamente pra mim ela só é uma carta que vai deixar deck building mais preguiçoso antes a pessoa escolhia ela podia escolher o rimand mana leak tinham alguns counters que ele podia escolher meio que nessa curva 2 e ele acabava adequando o jogo dele então ah vou fazer rimand porque eu quero só ganhar tempo então voltar e eu comprar essa carta é muito bom vou fazer uma analique porque eu quero um jogo mais curto eu vou fazer sei lá qual counter porque eu quero então ela sai disso e ela entra pra uma situação mais simples onde se a sua base de mana permite você usa counter spell se ela não permite você usa os outros então pra mim ela é uma carta muito mais preguiçosa nesse sentido é um reprinde que muita gente queria mas pra mim não faz nada muito assim sobre cofres da cabala cofres da cabala vamos ser sinceros é uma staple do commander ela pro modern o hype dela em cima de urborg porque nossa vou gerar mana pra caramba mas os decks hoje em dia que usam muitos terrenos como toolbox são os decks de titã que por sinal ganharam um urborg próprio ganhou um urborg de floresta então esses decks eu não vejo cofres sendo tão bom quanto outras estratégias porque assim pra mim os decks de titã eles se dividem nos seguintes grupos muito rápido decks de amuleto então eu não quero cofres da cabala os mais sinergia pura os decks de valakute puro RG valakute apesar de que hoje em dia valakute a gente pode abrir bastante tem vários outros decks que estão usando valakute tem usando bring to light pra valakute e a gente tem alguns decks de titã mais lentos que são tipo pro toolbox que é uma coisa que o GW Titan fez nenhum desses usa cofres da cabala tão bem assim então assim pra mim cofres da cabala por enquanto tá muito mais um reprint pra ajudar o commander e vai ficar em decks muito loucos gerando mana do que entrar realmente no mundo dos decks que fazem boas toolbox de terreno que é o caso dos decks de titã e do do tron então tipo pra mim ele não é tão rápido quanto alguns decks de titã ele não é tão toolbox contra outros decks e ele não é tron então sei lá às vezes poderia tentar encaixar num deck com driad e aí você faz toda essa mana mas essa mana vai ser preta e às vezes o deck não aproveita então às vezes o meu ponto é que parece que você tem que rebolar demais pra essa carta ser boa então por enquanto ela fica de lado porque quem gosta de mexer com isso é deck de titã e deck de titã já tem os brinquedinhos deles perfeito você citou o borg e cara não tem como a gente não comentar sobre Yavimaya berço de crescimento o borg verde cada terreno é uma floresta além de seus outros tipos de terreno assim primeiro eu queria que você falasse sobre ela sobre o impacto dela atual no modern e aí depois um exercício de futurologia tu acha que a Wizards vai lançar o ciclo completo bom sobre o impacto quem gostou muito disso foi o Tron ele tinha sérios problemas às vezes não tendo mana verde então ele consegue jogar agora até de uma forma mais displicente onde em vez de buscar uma floresta o terreno básico ele pega esse terreno lembrando que aquele artefato deixa eu pegar o nome dele depois que se você fizesse uma mágica sem usar mana colorida anula ele é bem anulado por isso mais um hate de Tron que não funciona mas é um hate pra cascade então tá tudo bom então então essa carta ela é muito boa pra isso ela pode tentar jogar alguns decks de Dread e tal etc onde eles podem ser mais pesados com a base de mana deles sobre futurologia a princípio sim eu não vejo exatamente um problema ela já tá lançando tipo cartas que nem Dread será que o Gil Valakute vai ter transforma todos os terrenos de montanha então o de montanha pode ser um dos problemas mas até hoje tipo tem Dread tá ligado os caras fazem três semanas mas realmente a montanha pode ser um problema por causa do Valakute mas foi legal achei uma interação legal mas o Tron foi quem mais gostou desse lançamento a princípio acho que por último aqui eu acabei passando essa questão dos reprints que não existiam no Modern e acabei passando o Recrutador custo três um barra um quando entra você busca por uma criatura com poder igual ou inferior a dois seu Grimora e coloca na sua mão tutor de criatura tem perigo esse cara estando no vermelho aí hoje em dia bem é uma carta que eu fiz um artigo recente na Liga Magic onde é uma wish list de cartas que eu gostaria que fossem printadas inclusive a Wizard relançou aquele encantamento de duas manas que dá Rexproof depois eu quero esse link pra botar na descrição pra galera ver também demorou a Wizard sempre lendo meus artigos no passado eu tinha falado sobre reprintar Counter Spell reprintar eu recebo informações exclusivas por isso que quando eu falo que vai desbanir Twin vai desbanir Twin um beijo para o grupo do Zap Zap mas cara especificamente sobre essa carta quando eu fui fazer o artigo eu pensei em Imperial Recruiter e eu falei com o Oreia que é um cara que joga bastante Legacy sobre esses impactos ele falou cara o complicado é que se você fizer companhia agrupada você tem como achar ele aí você traz mais uma carta pra mão e fica muito fácil construir um deck que você fica puxando essas cartas eu falei é começa a ser muito card advantage então eu achei melhor não lembrando que ele puxa um mundo de cartas um mundo de cartas é muita 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 carta que esse cara puxa então ele pode ser um enabler pra combo como por exemplo no Eliode combo ele só não pega o Eliode ele pega balista ele pega o bichinho que dobra marcador ele pega o spike feeder a carta é muito muito boa ele pega um dork se você precisar tudo bem que você teria que fazer um splash a questão realmente tem sido vermelho eu testei ele no humans não gostei tanto preferi um outro reprint de modern horizons que é shaderless agent que é 3-2-2-2-3-cascade no humano como você quer a coisa mais imediata o agente encaixou melhor mas ele é assim ele é um tutor ele é um tutor free então ele pode dar merda então é uma carta que ele tem sempre essa possibilidade por enquanto não a galera meio que não focou ainda nele mas assim cara é uma carta eu vou dar um exemplo 3 manas puxei um urza 3 manas lembrando é pra mão se eu faço num vial da vida eu coloco em campo o número de cartas que eu consigo puxar é muito muito alto é isso que mais me assusta nele talvez não dêem nada e eu espero que não ban não é bom pra ninguém mas ah nossa vou puxar bob vou puxar lady gaga vou puxar fractions você puxa a carta demais com ele é meio assustador e essa situação de company de acorde do chamado tudo que tutora consegue tutorar uma criatura puxar ele salvo engano ele puxa o placewalker novo também o bg tem uma criatura um barra um nos outros lugares então assim é muita coisa e porque o que acontece decks agros pra eles serem redundantes no deck build deles eles colocam quatro de cada e beleza o deck fica redundante você vai fazer meio que sempre a mesma coisa você fica com esse núcleo de tipo 36 cartas quando a gente pensa no humans da vida 36, 40 cartas se eu posso usar esse cara eu posso transformar o resto do deck em toolbox então eu começo a puxar N opções assim de fora pra um deck de company isso é muito bom porque decks de company tradicionalmente são decks de canivete suíço ele vai fazendo um monte de coisa cara briefing pod tinha alguma chance de ser desbanido nunca mais vai ser com esse cara fica ridículo mas assim ele já é ah vou fazer ele aí busco algum outro negócio aí faço restoration angel nele daí blinca aí busco kikiji kikiji restoration angel com bem você tem como ficar criando esses decks de toolbox assim então o perigo tá nisso o quão bom ele vai deixar esses decks isso daí vai precisar ser testado é sempre bom assim não saiu nada que a gente falou meu deus isso não devia tá aqui mas tem mas tem uma carta que nem ele que nem a própria saga de ursa que a gente fala mano essa carta é muito boa e as possibilidades são muito grandes então vai ter que sentar e começar a testar a possibilidade então ah ele ó de combo com essa carta será que fica bom ele ó vou jogar de umas com isso que nem eu falei eu não gostei muito prefiro o cheiro de dizer gente vou jogar de ursa com isso porque ele puxa o goblin que puxa o combo e o ursa também você começa a diminuir o tamanho do seu deck usando tutores é uma teoria de jogo que era usada originalmente só pra quem trips mas a gente pode aplicar pra ele é uma teoria que chama turbo xerox é o que o meu deck ele tenta ficar com um núcleo de cartas cada vez menor e um monte de cartas que puxa essas cartas assim eu sempre vou fazer tanto que o ele ó de combo ele é um ele usa muito isso porque ele usa a company e aí ele usa o brodinho que eu não vou lembrar o meu nome 3-3 que pode buscar balista em outra parte então tipo você fica com um núcleo de deck muito pequeno e faz isso pra quem joga bastante mod o grixis shadow ele usa essa teoria tipo a gente pode ver que o núcleo dele de mágicas é pequeno e o resto é um monte de quem trip pra chegar nesse núcleo cada vez mais fácil então se eu puder fazer isso com o agro esse agro fica muito bom então é meio que uma questão de tentar achar já vi uma galera jogando num zoo no zoo eu achei ele mais ou menos mas o pessoal já começa a construir algumas listas pensando nele mas vamos deixando por aí o legal do modern como ele acontece muito no magic online a galera gosta muito de quebrar o formato lá então é uma coisa que é meio rápido esse primeiro desenvolvimento como tem muita carta pra trabalhar demora um pouco demora mais tempo do que por exemplo no T2 que a galera às vezes quebra meio rápido porque a pool é muito pequena sim perfeito cara tem mais alguma carta que de repente que a gente acabou não citando aí passou batida é porque assim é como você falou tem muita carta a gente obviamente não falou de muitas outras cartas que tem potencial outras que tem maior cara de meme e enfim outras que saíram pra commander claramente mas tem alguma outra coisa aí que te chamou atenção e vale a pena cara tem uma remoção aqui que eu gostei muito eu gosto muito de carta de custo baixo eu tenho um certo amor por elas então assim fim prismático eu gosto muito dessa carta que ela custa x e uma branca resila uma permanente alvo não de terreno se o valor de mana dela for igual ou inferior ao número de cores de mana gasto pra conjurar essa mágica essa mágica é muito boa essa mágica é muito boa você faz duas manas diferentes e já pega um drop 2 é muito bom essa carta é bem legal eu gosto dessas cartas sutis assim no uso e como modern custos 1, 2 e 3 assim você pega muito bem essa carta acaba sendo bem legal e você exila é tipo você consegue fazer mana exila num drop 1 duas manas exila drop 2 então é uma carta bem legal assim no custo 3 você as vezes pega um Planetswalker pegando 3 manas o que é bem aceitável então é uma carta que não foi tão comentada assim é uma incomum e ela é legal assim eu gostei bastante do design dela boa bem galera se vocês gostariam que o Rudá comentasse alguma outra carta que a gente não comentou que vocês acham que tem potencial acham que vai quebrar o formato se vocês já quebraram o formato e a gente não está sabendo ainda deixe aí nesses comentários esse vídeo é um vídeo longo mas é aquele vídeo para você degustar lavando uma louça assiste de 15 em 15 minutos justamente para a gente poder trocar uma ideia sobre essa coleção que eu particularmente achei bem legal bem interessante hypei estou bastante animado acho que não vai me fazer querer montar nenhum deck novo do Modern mas tem umas cartinhas ali que eu quero muito testar no meu Defendex vamos ver se eu vou ter oportunidade no futuro próximo porque por enquanto para mim nada de mall e o jogo presencial também não está rolando mas Rudá cara queria te agradecer demais e deixar o espaço aberto porque Rudá cara além dos artigos da Liga Magic está aí fazendo bastante live na Twitch também fala como é que a galera pode te encontrar para acompanhar seu trabalho cara então além dos meus artigos na Liga você pode encontrar na Twitch que nem o Tiagão falou normalmente meio dia é o meu horário deve ser almoça ali comigo esse mês especialmente eu vou estar jogando bem mais Modern do que de costume porque é um mês meio parado para o Standard é um mês bem legal para jogar Modern Modern Horizons estão lá em twitch.tv barra Rudá Reis no Twitter você me encontra eu falo as minhas groselhas lá de sempre é underline Rudandrade para desesperos do Tiago que me chama de velho eu tenho a página ainda no Facebook né Rudá MTG e é isso aí cara é pagando bem prego até um prego na parede da sua casa quem está não é isso aí cara Rudá brigadão pela conversa pelo bate-papo você é muito divertido trocando ela contigo a gente vai ficando por aqui lembrando né galera se curtiu esse vídeo quer ver mais desse tipo de né eu chamo de não é não é uma conversa é uma resenha né isso é uma resenha se você quer ver mais tipo dessa resenha deixa aquele likezão e o comentário e se curtiu e ainda não é inscrito inscreva-se no canal para dar aquela moral para a gente beleza já ficando por aqui até a próxima valeu e aí Obrigado.